Música Aguarda um, aguarda um O que você quer? Tem leite, é leite Você quer leitinho? O que? Pera Música Quem é o youtuber mais rico? Rezende ou Renato Garcia? Dois grandes youtubers brasileiros de muito sucesso Renato Garcia e Rezende São jovens visionários que conquistaram verdadeiras fortunas Mas você já parou pra pensar qual deles vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acerrada de Renato Garcia e Rezende Bora pro fight? Vamos lá Cara, tem gente falando Renato e tem gente falando Rezende Mas antes de começar o canal Será que você inscita? Bora Imóveis de luxo Imóveis de luxo Os dois maiores youtubers naturais de Londrina do Paraná Renato Garcia e Rezende É porque eu não morava em Londrina nessa época, tá? Agora eu moro e continuo sendo merda Usufruem de propriedades bastante luxuosas Mas qual deles tem um portfólio imobiliário mais caro? Garcia, por exemplo, vi Faz palpite aí, moderadores Quem ganha? Quem é mais rico? Renato ou Rezende? Eu quero palpite pra isso Eu quero palpite pra essa bomba Quem é mais rico? Renato ou Rezende? Eu acho Que é o Renato Eu acho, minha opinião É o que eu acho Eu acho que o Renato é mais rico que o Rezende Não sei Não sei Eu acho Que o Renato tem muito carro Mal Rezende Cara Cara Que coisa difícil Bagulho difícil Posso contar outra piada Qual a brincadeira favorita dos cadeirantes? A dança das cadeiras KKKKKKK Quem comeu a naja digita oi Mas daí nunca perde Ó Eu já fui na casa, tá? Eu já entrei nessa casa E eu posso dizer pra vocês Que foi uma das casas mais bizarras Que eu já entrei na minha vida Mas o lote ocupa uma gigante área de 9 mil metros quadrados Que ainda passará por reformas E que será utilizado para a produção de vários vídeos A beleza da casa se dá principalmente pelo deck da área externa Que é contornado por uma piscina em formato de L Que tem borda infinita Onde é possível apreciar a bela vista para o lar A área gourmet fica logo ao lado Onde são feitos os frascos e festas Com direito até uma piscina Spa com hidromassagem E vista para todo lado Ó E pra quem não é de Londrina Não sabe o que é Londrina Isso aqui É a área nobre de Londrina Essa aqui eu passo longe, tá? Porque é literalmente uma casa de gente rica Porque é É as únicas casas que ficam na frente do lago Então Pô, se você tiver um barco Você pode meter o barco na frente da casa É uma parada de elite de Londrina E o Renato mora nela Encontrar o teto Que pode ser aberto para melhor ventilação São dois quartos no segundo pavimento E quatro quartos no último andar Sendo um deles a suíte Master Onde dorme Renato Garcia Com direito a um enorme closet Na cor preta Iluminado com luzes de LED E uma sala de banho realmente luxuosa Todo revestido em mármore Não gostei disso aqui não Puta espaço bacana na cozinha Pra mim que faço xixi Não tem espaço pra mijar Porque, ó Você entra aqui Você fica apertadinho É... Pô Eu que gosto de fazer cocô Tá, aí é elite Porque eu só consigo cagar Com as pernas esticadas Igual, tipo Sei lá Então, pra mim, seria bom Porque eu esticaria a perna na banheira Então Eu achei isso vantagem Mas achei bem apertadinho Um espaço entre a banheira E a privada Uma sala de banho realmente luxuosa Todo revestido em mármore Com direito a banheira de hidromassagem Para o youtuber relaxar A mansão ainda está sendo reformada Mas está bem clara A função de cada cômodo Tendo uma sala de reunião E de edição Uma cozinha com... Tem uma sala de reunião Eles não podem se reunir Em nenhum lugar pra conversar Sem ser na sala de reunião Puta frescura do caramba Mas... Vamos lá Panorâmica Sala de cinema E sala de jogos E para quem não sabe O também youtuber Rezende Já passou uma temporada Gravando vídeos Nessa mesma propriedade Mostrando detalhes Da antiga decoração do imóvel E apesar de não se saber Ao certo o valor Desse luxuoso imóvel Eu sei 30 mil reais por mês Que acaba sendo barato Porque não mora só o Renato Mora mais gente na casa Provavelmente o Renato Não paga sozinho o aluguel Sendo que ele divide casa Com... Eu acho que o Léo Dornetti, né? Aluga... Pô, não sei Mas não deve pagar a casa sozinho Mas se paga sozinho 30 mil é uma nota Mas se divide em 3 Acaba sendo 10 mil pra cada um Que já é o valor alto E mora numa mansão Te amo, irmão Atualmente Rezende chegou a dizer Que a mansão de Renato Garcia Era avaliada 3 anos Em cerca de 15 milhões de reais Porra Mas o que tudo indica Ele divide o aluguel Com os seus amigos Falou que também Não deve ser nada barato Fala que eu não entendo pra caramba Fala se eu não sou o rei de Londrina Sei de tudo, cara Sei de tudo, cara Além dessa propriedade O youtuber também aluga um imóvel Para se divertir nos finais de semana A sua famosa casa do lago Localizada em Porto Rico No estado do Paraná A casa possui uma bela área externa Para reunir a turma E dar boas festas Contando com uma grande piscina Para se divertir nos dias... John Que rolê aleatório é esse? Mano, o John Vlogs é tipo o Ronaldinho Gaúcho Não é não, tropa? É o cara dos rolês aleatórios, mano Que porra é essa, cara? As mais quentes Além de ter uma churrasqueira A propriedade foi adquirida Já toda mobiliada Sendo a cozinha bem equipada A sala com o pé direito Se uma mulher sem braço Se casa com outro cara sem braço Qual o nome do filme? Ninguém segura esse bebê É, vamos continuar assistindo essa porra Duplo e com um confortável sofá Além de ter uma outra sala de TV mais íntima No total existem seis quartos no imóvel Para acomodar toda a turma de Renato Sendo quatro suítes no primeiro piso E duas mais espaçosas no segundo andar E não há informações quanto o youtuber paga Para poder usufruir dessa casa Mas provavelmente ele desembora Ah, tropa, cá entre nós A pessoa que tem uma casa para morar E uma para se divertir Tem muito dinheiro Possa uma boa grana Enquanto isso, o Rezende adquiriu recentemente Uma luxuosa mansão em Londrina Sua cidade natal Local que também serve de cenário Para os vídeos que ele grava com os seus amigos A propriedade é realmente gigante Começando pela sala principal Que tem pé direito duplo E possui piso revestido em madeira Trazendo mais aconchego ao ambiente Toda parte da casa Há grandes janelões de vidro O que dá um belo visual Para a área externa do imóvel No primeiro pavimento Existem três espaçosas suítes Onde Rezende pode acolhar E aí, tropa Pra mim, um a zero Renato, hein Para os seus amigos E o segundo andar Possui também três quartos Sendo que um deles Servirá para uma futura sala De computadores e jogos Nas redes sociais Pedro mostrou Como ficou a reforma do seu quarto Uma gigante suíte Que ficou com a decoração moderna Além de ter closet Onde ele guarda seus looks E também uma sala de banho Com banheira de hidromassagem E pela grande varanda da suíte Principal dá para enxergar A área da piscina E o campo de futebol Uma bela paisagem Na parte gourmet da casa Rezende conta com um amplo espaço Onde ele pode fazer churrascos Local que é conectado Com a cozinha americana Que tem um design super moderno E clean Na área externa da mansão Além Cara, essa quadra Que tem na casa dele É elite, tá? Na bela piscina Onde o youtuber Curte com os amigos Os dias mais quentes Além de ser um local De brincadeiras e desafios Há bastante espaço livre Com chão gramado Sem contar que Como o Pedro ama jogar bola O imóvel Conta com um grande campo De futebol E de acordo com algumas fontes Casa de Rezende É avaliada em 4 milhões de reais O youtuber também já investiu Em uma bela mansão Nas terras encantadas Da Disney Em Orlando Na Flórida E Estados Unidos A casa foi reformada E decorada Para ficar mais moderna E atualizada A sala, por exemplo É bastante ampla E possui uma paleta De cores neutras Contando com sofás reclináveis Em couro preto Além de ter uma lareira Para os dias mais frios E o conceito de integração Mas isso aí é lareira de verdade Ou é aquelas lareiras LED Que dá exemplo Como se fosse uma lareira de verdade Eu acho que é LED Além dos eletrodomésticos De última linha Logo ao lado da cozinha Encontra-se a sala de jantar Onde é possível reunir Para uma refeição Até 10 pessoas E os ornamentos Como quadros Arranjo de flores E lustres Fazem toda a diferença No ambiente Na propriedade de Rezende Um ambiente que realmente Nossa, olha essa 89 doou 15 mil reais Mandou 5 reais Enganei você, Beta Mentira Te amo, careca Fudido Me mama Que susto, cara Vindo de você, 89 Eu quase acreditei, mano O que impressiona É a sala de jogos Toda decorada Com a temática do Minecraft É Minecraft Nesse espaço Que o youtuber Pode se divertir Jogando poker Ou então duelar partidas Pô Essa mesinha de poker aqui Ficou sacanagem, hein? Sem não, hein? Parece que é uma mesa Da Brahma Que ele colocou Em cima Um tapete Para fingir Que é uma mesa de poker Essa aqui Ficou muito legal, não Acho que dá para investir Um pouco mais na mesa Pela casa Nesse espaço Que o youtuber Pode se divertir Jogando poker Ou então duelar Partidas de Pebolim Jogar com os amigos Na mesa de sinuca E quem sabe Jogar Playstation No confortável sofá Deste game room Como um cara Bastante comprometido Com o trabalho Pedro também montou Uma grande sala Com a temática Do Youtube Onde pode reunir Os integrantes Tais Pi U Vai ter zap Hj Te amo irmão Sua agência Autor da mansão Conta com seis quartos Decorados De forma bastante Lúdica e criativa Tendo cada um deles Um cenário diferente Existe por exemplo O quarto floresta O qual possui Uma paleta de cores Com destaque para o verde Onde os adornos Remetem a uma selva Outro deles Foi decorado com o Mickey Algo bastante comum Nas propriedades localizadas Próximas aos parques da Disney A casa possui também Um aposento Com a temática Dos Simpsons Tendo muitos elementos Decorativos Que lembram Essa cômica E famosa animação Para acomodar Dois convidados solteiros O imóvel possui Um masturbador Esse ia ser o meu quarto O quarto da Barbie E um quarto da Barbie Com duas camas de solteiro Local todo pintado em rosa Já um quarto Que realmente surpreende É o do Harry Potter Que proporciona Uma verdadeira imersão No mundo fantástico da obra Caraca Tudo na decoração Remete ao filme E ao livro Sendo o cômodo dos sonhos Para quem é fã do bruxo E por último Está o quarto dos reis Um grande aposento Com uma pegada clássica Relembrando um palácio de luxo Já a área externa da casa Manteve a estética padrão Das casas dos Estados Unidos Tendo uma piscina Com hidromassagem Para Resende Comprar essa casa Significa a conquista De um sonho De fato Ter um imóvel desses Não é para qualquer um Já que uma mansão dessas Pode custar Bons milhões de reais E por Renato Garcia Alugar as propriedades E dividir com seus amigos Enquanto Resende Realmente compra os imóveis Quem ganha esse primeiro round É Resende Essa é a hora Que quem votou no Renato Digita F Brasil Segundo round Presentes caros Tanto o youtuber Resende Quanto o Renato Garcia São jovens que gostam De agradar quem amam E por isso Eles estão sempre comprando Presentes para os seus familiares Resende já presenteou Por exemplo Seu irmão Com uma Citroën Cactus Mais completo Carro que Na versão mais recente Pode custar Por volta de 120 mil reais Pedro também Pedro também já emocionou Seu pai Com uma BMW 320i Modelo de 2021 Sedan Quintal Parra Inversa Parra Inversa Parra Inversa Parra Inversa De visual imponente Que vale cerca de 245 mil reais E é claro que a sua mãe Não ficou de fora A Monarca ganhou um Jaguar E-Pace Um SUV compacto Que combina estilo, conforto e sofisticação Podendo chegar a custar Dependendo da versão do veículo Até 300 mil reais Renato Garcia também já gastou bastante Renato milha o resende em carro Dinheiro para mimar a sua família Ele já presenteou sua mãe Por exemplo Com um Land Rover Evoque SUV luxuoso Que pode ter custado Por volta de 150 mil reais 150 mil Só se for antes da pandemia né Porque agora essa bomba Tá custando quase 400 reais Tá de sacanagem né Porra Opa Na moral Quase 400 pau Ah um carro desses 150 mil aonde cara Porra Tá louco Já para surpreender o seu pai Ele comprou um Camaro SS De motor V8 Veículo veloz Com design ousado Capaz de chegar a 100 km por hora Em 4,2 segundos E para adquirir um desses É preciso investir aproximadamente 180 mil reais Além de presentear com carros Renato também já alugou Uma casa luxuosa Para seus pais viverem A casa de 7 quartos É bastante espaçosa E toda climatizada Tendo uma cozinha americana Integrada à sala de jantar Uma sala de estar E uma confortável Sala de cinema Como se não bastasse o presente O youtuber também prestou Seu cartão de crédito Para mobiliar toda a casa Deixando sua mãe Muito feliz Com os novos móveis A decoração escolhida Foi de muito bom gosto Seguindo o estilo clean E somente para realizar Essas compras Renato desembolsou Impressionante Minha mãe assistindo Minha live Olha o que ela manda E você me deu Um carrinho de feira Interessante É verdade para ninguém Que os dois Dos maiores youtubers De Londrina Gostam bastante De fazer conteúdo Compartilhando com seus fãs Suas aquisições automotivas Mas qual deles Será que investe Mais em carros de luxo? Já passaram pela garagem De Renato Garcia Vários modelos diferentes Tendo realmente um histórico De veículos impressionantes Entre eles estão Um Mitsubishi L200 Triton Caminhonete robusta Que vale por volta De 100 mil reais Um Ford Maverick 74 Tá porra, é uma arma? Qual usa para o seu quadro Caçadores de lenda Carro de motor V8 E direção hidráulica Sendo que um modelo desse Pode ultrapassar facilmente Os 130 mil reais O Nissan 350Z Carro imponente Que chama atenção Por onde passa Que dependendo do ano Custa por volta De 150 mil reais Só? Não, só não, né? Dinheiro pra caramba Mas, pô Um carro desse É 150 mil reais? É isso mesmo, Alisson? É isso mesmo, Alisson? Caraca, eu achei Que era um meio milhão mais Um carro desse Já pertenceu Ao influenciador também Um Camaro Amarelo Um carro que era Seu maior sonho de consumo Modelo que pode ser encontrado À venda Por cerca de 160 mil reais O Nissan GTR R35 De 2010 Com potência de mais de 710 cavalos Automóvel com design Surpreendente Que até deixou o Renato Sem palavras E pode ser que ele tenha Pago por volta de Um milhão de reais Otário Dois milhões Dois milhões o Renato pagou Porque ele me contou Sabe quantos caras Trouxeram esse carro dele? Esse carro, tropa Esse R35 R35 Skyline, tá irmão? Você tá narrando essa merda? Tudo errado Isso é um carro raro Não existe no Brasil Essa porra Não existe R34, desculpa Cara Não existe A porra do Skyline No Brasil Esse carro do Renato É único Único Foram 5 carros Com 5 seguranças armados Que vieram em volta Do carro do Renato Pra trazer Esse carro Pro Brasil O carro do Renato É o único Skyline Legalizado Do Brasil Se alguém pegar Qualquer carro desse Na rua O carro é preso O do Renato não Cara E ofereceram Um carro De 7 milhões Pro Renato Uma Lamborghini Das mais pica Em troca desse carro E ele falou não Eu acho que isso é coisa de maluco Mas Ele não trocou Um carro de 7 milhões Por esse carro Renato sem palavras E pode ser que ele tenha pago Por volta de 1 milhão de reais E sua mais nova aquisição Um Porsche 911 Carreira S Zero quilômetro O qual pode chegar a custar Até 1.3 milhão de reais E se eu falar que eu comprei uma dessa Vocês acreditam? Outra piada, Taspio Porque um orfanato tem 364 dias Vocês acreditam que eu comprei uma dessa? Porque eles pulam os dias dos pais Não Espera uma semana, tropa Vai chegar daqui 7 dias meu carro Vou fazer o vídeo mais pica do mundo Mostrando o carro pra vocês Uma semana Uma semana Enquanto isso Resende também investe pesado em seus transportes Em 2017, por exemplo Ele adquiriu um Audi TTS Novinho Modelo 2018 Veículo que custava na época Por volta de 330 mil reais Outro carrão que já pertenceu a Pedro É um Porsche Carreira 911 De 2020 Máquina que alcança os 293 km por hora E que custou para o youtuber Algo em torno de 720 mil reais Não existe carros de lendas de HJ3 Não existe carro desse 2020 720 mil reais O mais barato que tem é 930 mil Só se era mais barato Ah, é que o dele é o Carreira normal também, né? Resende gosta Do Renato é o... Tanto do carro Audi R8 Que já teve dois modelos diferentes desse esportivo Um deles foi a versão... Tô puto Esse cara é baba-ovo do Resende? Cês tão achando que o narrador é baba-ovo do Resende, chat? Um Spyder De 2015 Automóvel Que, de acordo com a tabela FIP Vale hoje cerca de 775 mil reais E a sua mais recente aquisição Foi um R8 modelo 2021 Carrão de motor V10 Que vale por... V10? Volta de 1.2 milhão de reais Porém, algo que chateou o empresário Com o seu novo carro É que alguém acabou amassando a sua porta Já um super esportivo de luxo Que esteve na garagem de Resende É uma McLaren 540C Veículo bastante... Posso contar outra piada Porque o orfanato O orfanato só tem 364 dias Não sabe Porque eles pulam os dias do Paz Exclusivo Que custa cerca de 1.5 milhão de reais Não é pra qualquer um, não é mesmo? E levando em consideração Que o Renato Garcia Tem mais de um carro em sua garagem Enquanto o Resende Costuma ficar com um só automóvel Vendendo seu antigo Antes de adquirir um novo Quem ganha este round É Garcia Ponto para ele Quarto round Brasil Negócios Tanto o Resende Quanto o Renato Garcia São jovens que sabem bem Como aproveitar suas audiências E assim multiplicar suas fortunas Então neste round Só vamos avaliar os investimentos Dos dois Além do YouTube No Instagram, por exemplo O Resende Também pode ganhar dinheiro Fazendo publicidade Afinal Ele possui mais de 10 milhões De seguidores na rede Por lá Ele já fez publiposts Para lojas iPlace Bebidas Bank Energy Lojas Renner Biscoitos Sucrilhos Cosméticos Boticário Entre outros Além disso Pedro Afonso Também obteve altos ganhos Com o lançamento De quatro livros E a realização De três peças De teatro Pelas principais cidades Do país Mano Chate O Resende Encheu tudo isso De gente Num show dele Caralho Resende É pica Tá Com sua agência ADR Que cuida de influenciadores E conecta marcas O empresário Também tem ótimos Resultados A exemplo Das empresas Com a qual Seu time Já trabalhou Ducarell Fortnite Rehap Lupo Netshoes Hot Wheels Santander Ruffles Vivo Spotify Gillette Entre muitas outras Sem contar que Resende também possui Uma loja online Com produtos Que levam seu nome A ADR Store E entrevista A podcasts O jovem contou Que tem outros Empreendimentos Fora das redes Como no ramo Imobiliário Ou seja Ele sabe bem Como investir E diversificar Sua renda Renato Garcia Por sua vez Também possui Sua própria loja online Que disponibiliza Os seus fãs Diferentes roupas E acessórios Estampados Com a sua marca No site Ele vende camisas Moletons Bonés Tênis Tênis Quadros Para parede Entre muitos outros Produtos Para se ter uma ideia De sucesso Desse empreendimento Apenas o Instagram Da loja Conta com mais De 670 mil seguidores Sem contar que O jovem possui Coleciona milhões De seguidores Em diferentes redes sociais Onde ele pode Tanto fazer publicidade Para empresas Quanto divulgar Sua própria marca No TikTok Por exemplo Ele possui Cerca de 1.7 milhão De fãs No Facebook 2 milhões Quem usa Facebook Além das nossas mães E as nossas avós Hoje em dia Né tropa E no Instagram Com incríveis 8 milhões de pessoas Além disso Renato possui Jogos para celulares Como o Hero Survival E outro Denominado Caçadores de Lenda Para celulares Disponível para download No Google Play E na Apple Store O preço Para adquirir O último app É de 7 reais Com 50 centavos E atualmente Existe mais de 6 mil downloads Ou seja O youtuber Ganha um bom dinheiro Com o jogo E levando em conta Que Resende Possui um portfólio De rendimentos E negócios Mais diversificado Quem ganha Esse round É ele Ponto para Resende Envio Quinto round De fortuna Renato Garcia E Resende São dois youtubers Que estão há mais de 10 anos Trabalhando na internet Mas a pergunta é Qual deles é o mais rico? Em seu canal principal Denominado Resende Evil O fenômeno Alcança quase 30 milhões De inscritos E já fez ao todo Aproximadamente 12 bilhões De visualizações E apenas com o AdSense A estimativa É que o youtuber Faturou mais de 30 milhões De reais Para se ter uma ideia Levando em conta Que o canal do youtube Já chegou a alcançar 200 milhões De visualizações Em um só mês É bem provável Que Resende Já tenha faturado 1 milhão de reais Mensalmente Isso sem contar As publicidades Que ele faz em seus vídeos Exemplo de ações De marketing Que ele já fez Foi sua série De desafios Usando a Moeba Tendo ganho Muito dinheiro Com a divulgação Dessa marca de geleca Enquanto isso Renato Garcia Possui em seu canal 24 milhões de inscritos Tendo até mesmo Um vídeo Que já alcançou Surpreendentes 45 milhões De visualizações Em um só mês Renato já chegou A bater mais de 200 milhões De visualizações Podendo também Ter ganhado Apenas com o AdSense 1 milhão de reais Mensal Isso sem contar O dinheiro Que faz com propagandas Pagas dentro dos vídeos Como para sites De apostas virtuais Os caras ganham Meu salário Ai ai Só com o Youtube Quais entre outros Ao longo de sua carreira Como Youtuber Ele fez mais de 6 bilhões De visualizações No total E sabendo que Rezende possui O dobro de visualizações De Renato Garcia E que ele também Tem mais fontes de renda Fora do Youtube Do que o seu oponente Quem leva esse round De mais afortunado É o Rezende Porra Baba ovo Do Rezende Do caralho Hein cara Nem sabe Quanto a Blaze Paga No final Dessa luta Temos 4 pontos Para ele Contra 1 ponto Para Renato Garcia Sendo Rezende O vencedor Dessa batalha Mas Se você acredita Que ainda existem Muitos argumentos Para defender um dos dois Escreva aqui embaixo Sua melhor justificativa E ae Caraca Foi pica esse vídeo Tá Esse vídeo Foi muito pica Mano Esse vídeo Foi elite Tchau 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 Tchau